Música E aí pessoal, eu sou a Victoria Gorska e seja bem-vindos mais uma vez. No programa de hoje nós vamos relembrar um pouquinho mais da entrevista que eu fiz com o Mário Sérgio Cortella, esse incrível professor, filósofo, enfim gente, e eu espero que vocês gostem, pode rodar. Música E aí pessoal, eu sou a Victoria Gorska e hoje estamos aqui no IMB, na 25ª edição da Bienal do Livro, junto ao Mário Sérgio Cortella, tudo bom Mário? Sempre, muito bom. Ah, que bom. E bom gente, ele que é um incrível filósofo, né, professor, palestrante, enfim, tudo isso de bom. Eu tenho uma pergunta para o senhor, qual foi a sua principal inspiração para escrever o seu primeiro livro? Foi a provocação um dia feita por um professor de matemática, quando eu tinha 14 anos, em que ele começou a falar sobre Descartes, ao explicar plano cartesiano, e eu naquele momento, 14 anos, eu achei o pensamento daquela pessoa, né, Descartes, muito interessante. E quando eu, há 30 anos, decidi escrever meu primeiro livro, foi exatamente sobre Descartes. Caramba, que legal. Muito obrigada, é uma honra estar aqui, ao lado do senhor. Imagina isso mesmo. Um beijo, pessoal. Bom galera, foi isso. Espero que vocês tenham gostado, de estar relembrando um pouquinho mais desses momentos tão marcantes do programa, dessa primeira temporada. Foi isso, um beijo e até a próxima. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada. Legenda Adriana Zanotto